A cidade de três corações no estado de Minas Gerais Foi o berço de um brasileiro que o mundo inteiro não esquece mais Com apenas 17 anos já fazia o que ninguém faz Era o nosso campeão favorito com seu nome escrito em todos os jornais A partir desta data em diante foi o dono do tapete verde Quando estava de posse da bola não tinha cartola, mori nem parede Não havia defesa cerrada, a vitória era sua sede Só se ouvia a plateia gritando e a bola beijando o fundo da rede Muitos anos ele defendeu a bandeira do nosso Brasil Seus golaços ficaram na história e pra sua glória foram mais de mil Em São Paulo e no Rio de Janeiro, quando da seleção despediu Dando volta em redor no estádio, seu rosto suado de pranto cobriu O Brasil é esta terra tão boa, com seu povo tão cheio de fé É a terra que tem gente bamba, é a terra do samba e também do café Ao falar no rei do futebol, todo mundo já sabe quem é Nós que vimos lutar e vencer, só podemos dizer obrigado Pelé Música Legenda Adriana Zanotto